Fala galera, tudo bem? E hoje estou novamente com Nebulos. Esse joguinho que a gente está no espaço e a gente precisa comer bolotas. Comecei aqui... Não. O tal já vai me comer? Agora... Não. Não acredito que aconteceu isso. O tal ia me comer. Olha, já estamos grandes. O roxo a gente pode pegar. Vou tirar isso daqui. E eu descobri que a gente pode lançar esses buracos. O que acontece se a gente lançar um buraco negro com um buraco negro? Eita, meu Deus. Olha. Olha, a gente pode lançar um buraco negro. Não. O que fizeram comigo? Já estou de grande. Já vou comer. Esse daqui. O chão. Cadê a posição? Aí, o divisor. Ah, eu tinha acabado de instalar. Meu nome está Player. Meu nome está Rob. Eu tinha acabado de instalar. Eu vi ali que tinha um gigante. Eu vou morrer, tá? Olha isso, que legal. A gente pode vir aqui e deixar 3D. Mas eu vou morrer, tá? Olha. Morri por silicone para mudar meu nome. Meu nome era... Davi... Nubão. Eu tinha acabado de instalar. Não. Meu Deus. O Nébula jogou o... Negocinho nele. Ah, querem pegar só um ratinho pequenininho? Olha o que eu vou fazer com ele. Ah, não. Não deu. Come. Come. Ai, Zeta. Por que você faz... Eu estou muito ruim. Ah, não. Por que? Eu estou em la porteia. Caraca. Não. Ah, não. Esse jogo não está gostando de mim. Não. Não acredito que aconteceu isso. Sempre quando eu pego um buraco negro, ele se teleporta. Pega, come. Come. Mas eu não estou com sorte. Não. O nome é Davi Nubão. Davi Nubão. Aí. Boa. O Tenso. Só tem um raio nele para ele não conseguir comer. E a gente conseguir aumentar pelo menos um pouquinho aqui. Olha, agora eu não vou poder mais pegar o bônus. Pelo menos agora eu estou meio grande. Deixa eu colocar 3D. Eita. 2D. Meu Deus. Comi. Virei a bola. O ratinho elétrico. Ai. O Tenso. O Tenso. O Tenso. Deixa eu comer o fúntio. O fúntio. Eu estou em segundo lugar. Eu tinha que comer o fúntio. Agora a minha vítima vai ser o catchote. O catchote. Falei? É minha vítima esse catchote. Não. Ele está com veneno. O veneno é o mais perigoso. Ai. Nossa. Coitado daquele carinha. Não. Nasceu um buraco negro bem no meu meio. Come o fúntio. Come o fúntio. Come logo ele. Cadê o fúntio? O fúntio. Quer saber? Aqui. Coisa aqui. Aí. Comi o fúntio. Agora. Vou poder. Nossa. Fiquei em primeiro só um pouquinho. Fiquei em primeiro só um pouquinho. Não. Nossa. Ele cresceu. Ele cresceu, mas comi. Não é bom cercar os pequenos, porque se a gente sai com os pequenos, eles podem fazer um cantinho. Não. Não solta em mim. Aí ele soltou no fúntio. Aí. Pega o veneno. Pega o veneno. E. Uau. Tentei todos os pedacinhos. Tentei todos os pedacinhos. Vai me congelar? São os bestas. Tio com meu zeta. O tal. Você lançou um negocinho em mim? Agora eu vou te comer. Comi. Nossa. Não. Não. Me deram uma voada. Nossa. Tem um cara maior que eu. Olha o que eu vou fazer. Tirar essa bomba? Não. Caraca, eu passei por um buraco negro mal. Aí. Aí. Aqui. Não. Come. Comi. Ele ficou com medo de mim. Olha o que eu vou fazer. Pegar o gelo. Aqui. Tô pegando. O gelo. E. Come o chão. Tô com o meu chão. Tô com o meu chão. Tô bobeando. Comi. Eu comi uma pessoa que já tava. Ela tinha. Aqui. Não. Eu vou. Não. Tá. Eu vou ficar com a bomba. Quer dizer. Deixa eu tirar a bomba e pegar o veneno. Porque o veneno é melhor que a bomba. Jogar o veneno no tensor. O tensor é bom jogar veneno nele. Oito. Tá. Gente. Eu acho que eu já tô muito. Tô. 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 Não é pra você pegar o Davi no bão. Você é muito besta. E é que você pegou o Davi no bão. Você vai ser o comido. Tá. Então é isso, galera. Eu já cresci muito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E é isso, galera. Tchau. Tchau.